Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cacá Magalhães, o vídeo de hoje fazendo o passo a passo desse lacinho boutique triplo, espero que vocês gostem. Se você não for inscrito no meu canal, a gente convida a se inscrever. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário pra mim, e siga lá o meu Instagram, que é o arroba Mimos da Cacalaços, e vamos lá ao passo a passo de hoje. Então, pessoal, pra montar esse laço, eu vou tá utilizando um pedaço com 60 cm. Tá? Um pedacinho com 60. E dois pedacinhos com 70, tá? Que é esse aqui, e eu já preparei uma aqui, porque o processo é feito igual. Então, são dois de 70 cm e um de 60. Fita número 9, a de 38 mm. Vou também utilizar aqui um bico de pato de 6,5 cm, tá? E eu tô usando essa coleção linda aqui, ó, das fitas Progresso, que é a gorgurão pra laço, a nossa GL, tá? Com essa bordinha aqui dourada, gente, olha que perfeita que ela tá. Você encontra também ela no cetim, tá? Pra quem gosta fazer flores, você vai encontrar ela no cetim também, tá? E pra quem compra no atacado, eu tenho o cupom de desconto pra vocês, tá? Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do site, que vocês conseguem comprar direto com as fitas Progresso. E comprando direto com eles, usem meu cupom KK10, que vocês ganham 10% de desconto nas suas compras. Pedido mínimo de compra é de 500 reais, e é pra quem tem CNPJ, tá? Vou utilizar aqui também cola quente, linha e agulha, e a cola de silicone. Bora lá! Então, o primeiro laço a gente vai fazer esse aqui, que é o laço com ponta, tá? Vão ser dois modelinhos desse aqui, tá bom? E aqui, ó, é o pedaço com 70 cm, e você vai marcar aqui uma pontinha de 7 cm, tá? Coloca um alfinete. Feito isso, você vem aqui, ó, pega a outra pontinha da fita, traz até o alfinete, e marca aqui o meio, colocando outro alfinetinho, tá? Feito isso, agora você vem aqui, ó, com essa ponta que tá marcada 7 cm, centraliza ela aqui, deixando esse alfinete alinhado com essa fita, tá? Você deixa ela bem centralizadinha aqui com esse alfinete aqui de baixo, centralizou aqui, você vem e prende, ó, ficando assim, tá? Agora, você pega a outra ponta de cá, faz isso, ó, e alinha aqui, ó, você pega essa pontinha, essa borda dessa fita, e alinha com essa borda aqui, ó. Alinhou aqui tudo direitinho, você vem e prende aqui com o biquinho de pato, vai ficar dessa forma aqui, tá bom? Ó, aí agora, eu tiro os outros alfinetinhos, deixei só esse aqui no centro, tá? Você vai pegar aqui, ó, e juntar essa quininha com essa daqui, fazendo isso, ó. Juntou aqui, você vem e prende aqui com o biquinho de pato, e a gente vai fazer uma marcação aqui, você pode colocar um alfinete, ou você pode vir aqui, ó, e selar com isqueiro, tá? Você pode vir aqui, ó, fazer isso, tá bom? Do lado de cá e do lado de cá, tá? Ou isqueiro ou com alfinete, ficando assim, certo? Então, com as marcações aqui, certo? Eu peguei esse outro laço aqui pra mostrar pra vocês, ó. Essa pontinha, ela tá nessa parte aqui do laço, ó, tá vendo? Essa meia lua aqui, ó, tá? Então, tem um detalhezinho na hora que você for montar aqui, pra você prestar atenção, tá bom? Então, pra mim, que é a posição que eu quero que o laço fique, a ponta, que é o lado mais certo do boutique, fica mais bonito, Você vai encaixar essa ponta aqui primeiro, é a parte onde tá a ponta, tá? Então, é a que a gente vai colocar aqui, ó, primeiro pra arrumar, tá bom? Então, ó, a parte onde tá a ponta dos sete centímetros, a gente vai pegar aqui, ó, e alinhar essa marcação, ó. Você vai pegar dessa quininha e alinhar ela até a outra quininha, ó, tem que deixar bem alinhadinho, tá? Tá? Alinhou aqui, você vem e prende com o biquinho de pato, ó. Agora, você pega essa outra marcação e coloca aqui por cima, ó. Deixando tudo alinhadinho, tá? Marcação, ó, começando da quininha, tem que ficar bem alinhado, tá bom? Feito isso, você vem e prende com o biquinho de pato. Aí, agora, é só alinhavar, olha como tá ficando, tá vendo? A meia lua aqui. Se você fizesse ao contrário, vou dar a explicação só pra vocês entenderem, ó. Se eu tivesse colocado a outra parte primeiro, e a que tá aqui a ponta, ó, de sete centímetros por cima, ele não ia ficar igual, ó, desse aqui. Então, vocês tem que ter um pouquinho de atenção na hora que você for montar os dois laços, tá? Pra não ficar diferente, tá bom? Ó, pra vocês verem a diferença, tá vendo? Onde tá a ponta? A meia lua tá assim, ó. E esse, ó, tá pra cima, a lua ficou pra cima. E a parte que tá, a ponta ficou pra baixo, tá? Só tem atenção na hora que montar, viu? Agora, vamos alinhavar. Vai ser seis pontinhos. Eu marquei o meio aqui, ó, coloquei um alfinetinho, que é esse meio aqui, ó, tá? Então, desse alfinete pra cá, você dá três pontos, desse alfinete pra lá, mais três pontos. Iniciando o pontinho aqui, ó. Posso tirar aqui. E aqui você já pode tirar todos os alfinetes e bicos de pá, tá? Então, ó, alinhavou. Agora, é só você vir, ó, e puxar o alinhavo, tá? Ó. Puxou aqui, dá duas voltinhas e finaliza com um pontinho embaixo. E aí, a gente reserve e vamos passar pro outro laço. Então, o outro laço é a mesma coisa, porém, sem ponta, tá? Você vai aqui, ó, juntar as duas pontinhas, vai marcar o meio, colocar um alfinete. Numa das pontinhas, eu gosto de dar uma dobradinha aqui, ó, e dar uma seladinha, ó, marcadinha aqui, ó, tá vendo? E aí, você vai pegar, ó, essa ponta, ó, e fazer esse movimento aqui, ó. E vai alinhar essa marcação que eu fiz aqui com o alfinete aqui de baixo, tá? Alinhou aqui, você vem e prende com o biquinho de pato, tá? Prende aqui. Agora, você pega a outra ponta e faz isso, ó. Pega essa ponta aqui e traz a marcação com essa daqui, ó. Vai ficar assim, tá? Então, gente, agora o processo aqui é igual a gente fez o outro, tá? Vai pegar as quininhas aqui, ó, e juntar pra gente achar o meio. Aí, você vem do lado de cá, marca com isqueiro ou com alfinetinho aqui. Vem do outro lado e faz também a mesma coisa, tá? Coloca o alfinetinho aqui também pra marcar. E aí, você vem fazer. Pega essa marcação que você fez, traz de encontro aqui com essa quininha, tá? Mesmo processo do outro, tá? A única diferença que o outro tem ponta, mas agora na montagem não interfere aqui, ó. Pega a ponta de cá e alinha aqui. Marcação com marcação. As marcações aqui do alfinete tem que ter alinhado com a quininha aqui de baixo, tá? Feito isso, você prende com o biquinho de pato. E aí, é só alinhavar aqui, ó. Dando seis pontinhos igual você alinhavou o outro, tá bom? Então, gente, deu seis pontinhos aqui, ó. Só você vir, puxar, dar duas voltinhas e finaliza com o pontinho embaixo, tá? Então, pessoal, com os três botiques aqui pronto, tá? Ó, esses dois com pontinha, esse é o sem ponto, esse é o que vai ficar por cima, tá? Aí, você vai pegar aqui os com ponto, ó. E aí, você vai unir eles aqui, ó, tá? Vai ficar uma pontinha pra lá e outra pontinha pra cá. Você vai abrir aqui, você pode unir aqui eles com a cola quente, tá? Se der essa arrumadinha assim, ó. Opa! Vocês podem estar unindo aquele com a cola quente, ou vocês podem também estar costurando aqui tudo junto, tá? Passa uma agulha aqui e dá umas duas voltinhas, tá? Então, gente, ó, unir aqui, aqui é o nosso laço boutique duplo, tá? Pra quem querer fazer o laço boutique duplo, é esse modelinho aqui, ó, com ponta. Se você quisesse fazer o duplo sem ponta, era só você fazer dois modelinhos desse aqui, tá? Aí, era que é só, era só você vir e finalizar aqui, ó, com a fitinha, tá? Olha como é que ele fica lindo, gente. Depois, é só vir aqui dando arrumadinha, acertar aqui as pontas, tá bom? Então, a gente vai fazer o boutique triplo. E aí, eu vou pegar esse outro aqui e vou posicionar ele aqui no centro. Você pode passar uma colinha aqui pra unir, ou você pode costurar aqui, ó, tudo junto, tá bom? Então, ó, ficou assim, tá? Olha que coisa mais linda, gente, pras mamães que amam um laço volumoso, né? Aí, agora, é só você vir aqui e colocar o biquinho de pato. Eu coloco o bico de pato seguindo essa meia lua aqui do laço, tá? Virada pra baixo, ó. Então, eu venho aqui, passo uma colinha quente aqui no centro... E centralizo aqui o bico, ó. Aí, você vem, ó, coloca a fitinha número dois aqui e finaliza o seu laço. Aí, você pode colocar uma plique ou fazer um bordado chuva de pérolas, como você preferir, tá? Aqui, eu geralmente, eu dou duas voltinhas com essa fita aqui, ó. Eu venho aqui e dou duas voltinhas. Você vai dando as voltinhas arrumando o laço, tá? Pra ficar bem bonito, tá bom? Então, gente, ó, eu fiz esse aqui com a chuva de pérolas. Olha que coisa mais linda que ficou, né? Tem mamães que adoram um laço, assim, mais volumoso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário pra mim. Um beijo, fique com Deus e até mais! E aí, eu vou deixar o seu like.